Hoje vim apresentar pra vocês a linha completa que a Cora tem para oferecer. Começando pela proteção contra micose. Gente, pra quem tem micose, olha que bacana, eles fizeram especialmente um tratamento para vocês. Calcio, melaleuca e depantol é para o fortalecimento das unhas. E achei interessante que além de fortalecer, acaba hidratando por causa do depantol. E mais um tratamento, roer unhas nunca mais, é uma base amarga. Então pra quem tem dificuldade, sempre leva a unha aí na boca, é bacana. Unhas duras como diamante, eu achei que fosse uma base, mas não meninas. É um tratamento pra vocês levar na bolsa e passar sobre as unhas. Claro que nessa linha não podia faltar o secante mais rápido do mundo. Gente, realmente ele seca mesmo, super rápido. Não é aquele olhinho oleoso, né? Ele parece uma água mesmo e absorve na unha. Top coat ultra brilho, no vidro ele é bem roxo. Ele não dá alteração na cor do esmalte quando você passa sobre as unhas. E não poderia faltar, né? O meu favorito, fita líquida. Gente, a fita líquida, pra quem tem dificuldade de tirar o borrado. Então a Cora pensou tudo com muito carinho. Desde o tratamento até o borrado. E aí, vocês têm algum desses produtos ou gostaria de ter? Já me segue aqui pra mais dicas e muito mais.